Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você vira a hora que quer? Olha o tamanho dessa criança Bibi, o que você acha do seu primeiro dia de natação? Beatriz, ai minha vida, você tá animada? Tá, tá, entendi O que mais? Conta Conta, 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 conta o que mais foi sua mãe Bibi, vai fazer natação Bibi, toca aqui Vai tirando meu amor A gente tá atrasado já Gente, olha o maiô Bibi Bibi Olha você aqui Olha você aqui Oi, paixão Fala tchau Fala tchau Ela não tá nem aí Tchau Tchau, você vai lá Tchau 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 A Cofia é a doceia, não. A Cofia é a doceia. No rir da velha final, Como será só, que no perdido genitão, ela só, ela já, e ela sempre o coto morre. Ela só, ela certe, e ela tem o perito morre. E você sempre. Uh! Bibi! Bibi, bate a perninha, filha! Ela tá amando! Ela tá querendo pegar a letra! Bibi! Bibi! Oi, Bibi! Oi, filha! Olha! Ela tá querendo pegar a letra! Vai, Bibi! Vai, Bibi! Pega, filha! Olha a letra! Fugiu a letra! Tem que pegar! Tem que pegar! Tem que pegar! Vamos, vamos embora! Essa foi a primeira aula de natação de Dona Beatriz! Olha lá! Tchau, obrigada! Ela está caindo de sono! Só de mim agora, né, Bibi? Tá vindo um monte de criança! Olha as crianças! Olha lá! Ela ama a criança, gente! A gente ama! Não grau sem fazer ideia! Olha! A melhor coisa é o quê? Ela faz natação agora no final da tarde! Entendeu? E aí, o que que é o melhor de tudo? Ela vai chegar em casa, vai comer e vai dormir! Amor, vamos ver se a noite dela vai ser melhor hoje! Se for! Se for, a gente vai botar ela na piscina todo dia! Bibi! Faz assim, ó! Não, não! Faz! Não, não! Manda beijo! Manda beijo! Cadê você? Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo, pessoal! Onde está a sua cabeça, Bibi? Onde está a sua cabeça? Cai na sua cabeça! Oi, 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 oi! Vai cair! Eu vou cair! Vem cá! Carina! Azul! Como é que o leão faz, Bibi? Manda beijo! Bibi, faz assim, ó! Olha lá, olha lá, olha lá! Ataaa! Ataaa! Faz assim, ó! Ataaa! 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 Bibi! O que é que é que você vai ficar? que essa mastigação aí tá cantando em mim ela achou que ela tava mandando beijo para de mandar beijo pra te lá tá mandando beijo é um amor pela cidade apertando o controle da tv aí morde no meio do caminho que legal né você viu que ela já quebrou esse controle né aonde no botão aqui ó não pode tirar da mão dela tirar da mão dela ela chora ó ó vou tirar da mão dela olha lá tem um buraquinho ali em cima não é um buraquinho não arrancou um pedaço e agora ela quer porque quer sair andando não foi embora carregou a tatá junto bebê vem cada tchau vai encerrar o vídeo pede o like fugiu fugiu vai vou pegar a Beatriz aí eu vou pegar a Beatriz aí eu vou pegar a Beatriz aí é rápido hein aí que eu vou pegar a Beatriz lá e cadê a Beatriz cadê a Beatriz lá e lá e ela com o controle na mão não largou o controle oi Beatriz ó seu Lidão olha lá vai Bibi vamo pular vai quando eu falar pula você pula vai vamos pular uaaaaaaa Bibi dormiu Gente, é isso aí, agora quando ela dorme a gente janta, e a gente dorme, porque a gente tá acabado, ela tá numa semana muito assim ó, como fala? Acordando a madrugada inteira, acordando de hora em hora, ela tá em salto de desenvolvimento, tá com dente nascendo, tá tenso, mas tá tudo bem, ela é linda né, vale a pena Um beijo, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, não, e deixar nos comentários também o vídeo Tô com a rotina e tá lá Tá um tempinho aqui já, sai só o cheiro, sabe quando sai só o cheiro? Oi, tô jogando rápido Ai que nojo, sei lá o que ele falou antes, beijos Deixa aqui nos comentários, tá, quais vídeos vocês querem ver aqui no canal, o que vocês querem que a gente grave, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá, beijos